E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pedora e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de Bracket Fights, que eu já fiz um vídeo antes de batalha de quem é o melhor animatronic de FNAF, e agora vai ser uma batalha de qual é o melhor jogo de FNAF que eu vi que vocês gostaram, então eu estou fazendo a continuação. Então sem muita enrolação, vamos lá, vai ser um vídeo bem mais curto porque são bem menos jogos. Não estão todos os jogos aqui, eu peguei novamente essa lista na internet online, e adicionei alguns meus, que estavam faltando, alguns bem recentes como o Into the Pit, eu adicionei. E não tem todos os jogos aqui, jogos que estão para sair, como por exemplo o FNAF de Mario Kart lá, eu não incluí porque ainda não saíram. Mas vamos lá, sem muita enrolação, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E bora lá decidir qual é o melhor jogo de FNAF, na minha opinião, ok? Lembrando, vou estar deixando na descrição para você fazer a sua própria lista, né? Para você definir o seu próprio vencedor, na sua opinião. Então vamos lá, começando com essa imagem aqui, que é uma imagem empolgada, Flat Mode, contra FNAF 2. É o Help Wanted que lançou basicamente para a Switch, né? O Help Wanted sem VR. É basicamente o Help Wanted sem VR, contra o FNAF 2. Eu vou votar no FNAF 2 porque já tem o Help Wanted original aqui, então contar o sem VR, de um time meio maldade com o FNAF 2. Eu gosto muito do FNAF 2. Security Breach Furious Rage contra FNAF 1. Perdoa, Security Breach Furious Rage. É um jogo bem legal. Mas é o FNAF 1, meu irmão. É o FNAF 1. Não tem como. Agora sim, um embate forte. Sister Location contra FNAF 4. Cara, eu puxo memórias porque no FNAF 3, FNAF 4 foi onde eu conheci o FNAF. E no Sister Location foi quando eu criei meu canal de FNAF. Então tipo, são dois jogos assim. É difícil. É muito difícil. Eu vou de Sister Location porque... É muito marcante. Foi um jogaço, pô. Em comparação ao FNAF 4, ele evoluiu pra caraca. Começou a ter voice action, caramba. 4, pô. Sister Location marcou demais. Em seguida, temos o FNAF Help Wanted, agora sim. Contra a Ultimate Custom Night. Se você pensar, no geral, é fácil. O Help Wanted é melhor, né? Mas a Ultimate Custom Night é muito boa, cara. A lore que ela tem, né? O desafio, principalmente de você vencer a Ultimate Custom Night é um jogaço. Principalmente pra você de graça, mas... É o FNAF Help Wanted, não tem como. E aí, nossa, vimos um elo de Spring Bonnie contra Spring Bonnie, né? Spring Trap contra Spring Trap, sabe como é que é? Into the Peach, que é o FNAF mais recente que lançou até a gravação desse vídeo. Contra FNAF 3. Eu vou ser muito xingado, mas eu sou o FNAF 3, gente. A nostalgia é um fator que pesa muito pra mim. E como eu disse, eu conheci o FNAF na época do FNAF 3, né? O FNAF 3 pro FNAF 4. Então, tem um peso muito grande pra mim o FNAF 3, ok? Muito mais do que o jogo em si. Porque eu sei que o FNAF 3 não é laço, acho que, meu Deus, que jogo incrível, o melhor de todos. Não é laço as coisas. Mas pra mim tem muito peso. E o Into the Peach, por mais que tenha sido um jogo fenomenal, pra mim a nostalgia pesa mais. Help Wanted 2 é o Security Breach. Dois jogos que não me agradaram muito. Tem que falar a verdade. Porque o Help Wanted 2 ficou muito meio sensual. Vocês já viram, né? Eu fiz análise de ambos os jogos quando eles lançaram aqui no canal. E é exatamente isso que eu disse. O Help Wanted 2 é um pouco sensual. Não tem muita coisa, não tem muita lore nele. É pouquíssima lore, é só um monte de minigame. Bem sensual. E o Security Breach é o Security Breach. Vocês já sabem. Cheio de bug, cheio de coisa. Mas eu vou votar no Security Breach. Porque já existiu o Help Wanted 1. O Help Wanted 2 só tentou pegar a fórmula do 1 e repetir. Não tentou nem sequer inovar. Ele só repetiu várias coisas do Help Wanted 1. Então eu vou no Security Breach. Que pelo menos tentou inovar. O primeiro FNAF Free Realm. Assim, gigante. De proporções gigantescas. Não deu muito certo. Mas a intenção foi boa. FNAF AR contra FNAF World. É aqui que vão começar a me xingar. Eu sou FNAF World, tá gente? Não tem como. É FNAF World. FNAF 2 contra FNAF 6. O Pizzaria Simulator. Ah, e sobre FNAF AR. É um jogo sensacional. Joguem. Não é porque eu votei no FNAF World que FNAF AR é ruim. Muito pelo contrário. FNAF AR é fantástico. É porque FNAF World é ainda melhor. FNAF 2 contra FNAF 6. Eu sou FNAF 2. Muito pela nostalgia. Mas em jogo. Em questão de jogo em geral. FNAF 2 é bem melhor que FNAF 6. Para muita gente. E para mim também. FNAF 2 contra FNAF 1. Não tem como. Me perdoa. Mas é FNAF 1. E Sister Location contra Help Wanted. Não tem como. É Sister Location. Cara. Não tem muito o que falar. FNAF 2 é um jogo que é legal. Mas é FNAF 1. E o outro é Sister Location contra Help Wanted. É level Sister Location. O salto do FNAF 4 para o Sister Location é muito maior do que do FNAF 6 para o Help Wanted. Está custando Night para o Help Wanted. É muito maior. E do outro lado temos FNAF 3 contra Security Breach. Agora me ferrou. Porque eu acho Security Breach legalzinho. Mas FNAF 3 pesa muito também pela nostalgia. Eu vou de FNAF 3, tá gente? Nostalgia falando, gritando alto aqui. FNAF World contra FNAF 2. Meu pai amado. Olha. Quem acompanha o meu canal. Não importa desde quando. Eu já disse muitas vezes. O quanto eu gosto do FNAF World. E é só isso que eu vou falar. Ok? Me perdoa FNAF 2. Quem gosta de FNAF 2. Mas essa aqui é a minha opinião, gente. Não se esqueça. Onde você está com a pedra em mim. É a minha opinião. Eu não estou dizendo aqui como, meu Deus. FNAF World como um jogo é muito melhor que FNAF 2. Não. Minha opinião. Ok? Calma. FNAF 1 contra Sister Location. Aí. Vai pesar muito a FNAF 1. Mas nossa. Aqui. Ó. 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 É muito parelho. E FNAF 3 contra FNAF World é FNAF World. Ok. Agora foi. Temos a final. FNAF 1 contra FNAF World. Eu sei que para quem não assiste meu canal. Você deve estar gargalhada. Não mas. O que é que FNAF World está fazendo? Disputando com FNAF 1 para o melhor jogo de FNAF. Minha opinião. Se você assiste meu canal. Você sabe que FNAF World é o meu FNAF favorito. Me perdoa. É sério. Se você me perguntar. Em termos de lore. Em termos de história. Qual o seu FNAF favorito? FNAF 1. Vai ser o FNAF 1. Mas em termos de gameplay. De jogo que me marcou. De um jogo que eu rejogo até os dias de hoje. Pensa nisso. FNAF 1. Pouca gente rejoga até hoje. Toda hora. Eu rejogo FNAF World a todo momento. Eu faço sério toda hora. E vou começar mais uma. Já. Deixa um spoiler aqui. Eu vou começar em breve. Mais uma série de FNAF World aqui no canal. Porque eu adoro esse jogo. Esse jogo é sensacional. Eu sou o maior defensor de FNAF World. Com razão. Porque. Esse jogo tem muito esforço colocado. Cara. Ele não é perfeito. Óbvio. Mas. Pô. É um jogo muito bom. E muito subestimado. Então. Pra mim. Meu jogo favorito de FNAF. É o FNAF World. Ok. Se for em questão de lore. História. Essas coisas. É FNAF 1. Mas em questão de gameplay. De sentimentos. Do que esse jogo fez comigo. De experiência pessoal. FNAF World. É esse. O meu jogo favorito. Mas. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Do Bracket Fights. Lembrando. Está aqui na descrição. O link. Para você fazer. A sua própria lista. Antes que você. Comece a me tacar pedra. Para dizer que FNAF World. É o melhor FNAF. Para mim é. Para você. Pode não ser. Mas. E é por isso. Que tem a lista aqui embaixo. Para você. Fazer. O seu próprio FNAF. Favorito. Ok. Compartilhe esse vídeo. Com seus amigos. Porque eu tenho certeza. Que eles vão adorar também. Ou me xingar. Aí eu já não sei. Mas compartilhe com seus amigos. E veja esses vídeos. Que estão aparecendo aqui na tela. Pois eu recomendo demais. Eu tenho certeza. Que vocês vão adorar. E é isso pessoal. Eu vejo você. No próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui.